E aí, dois, bem-vindo pra vocês, galera, hoje é como toda a quarta-feira que vem atualização, o vídeo trazer aí pra vocês de primeira vez, meu irmão, o que veio de novo? Hoje tem muita coisa, então fique no vídeo, eu vou explicar pra vocês certinho o que vem, mas antes, vou falar com vocês, no final do vídeo eu vou mostrar a nova compra premiada que você pode conseguir comprando cash comigo na TSPB Cash, e também o novo evento aí que você pode ganhar, o Arsenal, se eu não me engano, Water Goon, eu vou dar uma olhada e no final eu falo direito, o Arsenal Water Goon todo na sua conta, somente que você tá jogando, beleza? Então vamos pro jogo aqui primeiro, e depois eu falo sobre essas coisas que estão lá no site. Primeira coisa, quando você já entra, olha o tanto de verificação que tem, mano, são quase 30 dias de verificação, no último dia você ganha trocanique, também tem outras coisas legais aqui durante, que a gente vai vendo por cima aqui, que eu ainda não olhei, Sheetec, Pindead, Water Goon, tem duas Water Goon, tem a bombinha também, a PMG, tem a 12, alguezinha aqui por 3 dias, 2 dias, temos também a Carys XP, também chapéu aqui, 100 unidades de chapéu, 150 de alcaçuz, granada de açúcar também, 2 dias de tarântula e raio da árvore de natal, que eu acho que eu não tô na loja ainda. coletezinho aqui também por 2 dias, megapê, essas paradinhas, mais personagens, Cris aqui também por 3 dias, o ar por 5, e aqui a alteração de nick na última verificação. É só você entrar no jogo, vai até dia 1º de janeiro essa verificação, beleza? Agora, a segunda coisa, mano, que é aqui na loja. Novo arsenal pra vocês, mano, é um arsenal aquário, bem legal esse arsenal, gostei até bastante, é diferente, ele tem um marzinho, um aquário desenhado aqui, vocês podem ver, mas é bem legal, olha esse jeito, é que legal ter um Nemo aqui, tá ligado? Não sei se é o Nemo, mas é o Nemo. Temos também aqui a Tequirec, a Dozinha e a Python, essa parte tá bem legal, algo que também ficou bem legal dele, mano, queria ver na mão, a gente vai ver na próxima live nossa. Temos também aqui alguns chaveiros, esse chaveiro de peixe tá bem legal, esse também aqui que fica na ponta da arma e esse que fica em cima, mas esse daqui é o mais massa, mano, olha isso, olha esse peixe aqui, e temos esse chapéu do baiaco, o chapéu do baiaco é muito bom, mano, temos o chapéu do baiaco também. Agora aqui, Big Sale de itens e caixa, mano, olha isso, colete por 15%, HP por 15%, Rollapoint Plus por 15% também, esse evento aqui vai até dia 17 desse mês de dezembro, tá galera? Então fique de olho pra não perder essa oportunidade, XP, Gold, HP de novo, mais Gold aqui, temos também caixinhas que estão na loja, que é a Green, a Milgral e a Milgral B e a CNPB T5, que aqui, essas caixinhas que estão na promoção, menos a CNPB T5 aqui, que não está na promoção. Então fique de olho aí, a T17 você pode estar colocando seu cash comigo e garantindo esses itens aqui que estão com promoção de 15%, então tem alguns que são, que você tem que ter pra jogar, né, como colete aqui, Rollapoint também, HP que está em promoção, então você comprando vai economizar bastante, beleza? Vamos agora lá, galera, eu vou mostrar pra vocês no site as promoções que eu falei pra vocês. Vamos para a primeira aqui, galera, que é a compra premiada, que você pode colocar o seu cash comigo e você vai ganhar aqui essas paradinhas que eu vou mostrar pra vocês. Mas é o seguinte, demora três dias pra cair na sua conta a partir do dia que o pagamento é confirmado, ou seja, a partir do dia que o cash cai na sua conta. Ou seja, você colocando cash comigo hoje, hoje quarta, vai cair até segunda na sua conta, são dias úteis, tá galera? Até segunda, não quer dizer que vai cair só segunda, pode cair na quinta ou na sexta, ou até mesmo no dia, né? Mas eles têm esse período de até três dias. E é o seguinte, você vale fazer somente uma compra. É somente uma compra que você vai ganhar isso, nas outras você não ganha mais, entendeu? Aqui, na primeira compra, não, na compra de 6k até 16k, você vai ganhar um out-out pack de sete dias, na de 24k até 36k, você vai ganhar um out-out pack também por 14k, e em 52k você vai ganhar um out-out pack por 30 dias. Quem souber, aqui, pra quem não se lembra, esse pacote conta com AUG, Python, Machete, Recarregamento Rápido e Munição, Holopoint Plus, galera. Você comprando 52k, você vai ganhar AUG, Python, Machete, Regalamento Rápido e Munição, Holopoint Plus por 30 dias de graça, mano. Você colocando de 6k a 16k, vai ganhar por 7 dias, e de 24k a 36k, você vai ganhar por 14 dias. Você pode colocar o seu cash na hora comigo, lá na página do TESB Cash no Facebook, você vai receber o seu cash, e depois de 3 dias úteis, vai estar caindo isso na sua conta, até 3 dias úteis. Lembrando que só vale pra uma compra, e esse evento é do dia 4 ao dia 12. Por exemplo, se você colocar hoje, você vai ganhar, daqui 3 dias. Mas se você colocar de novo, você não vai ganhar. Então, só vale pra primeira compra, na primeira compra, durante o período do evento. Então, é somente uma vez que você pode ganhar isso tudo, beleza? É até o dia 31 de dezembro. Agora vamos para o evento, o verão vem aí, que eu vou voltar no jogo, que eu esqueci de mostrar pra vocês, o novo mapa, beleza? A gente vai voltar lá, pra eu mostrar pra vocês. É o novo mapa aqui, que a gente vai ver, o nome dele é Water Park. Deve ser de DM, a gente vai dar uma olhada. Ele tá com XP de 50% a mais, até dia 17. Então, até dia 17, você vai entrar lá, e vai ter 50% a mais de XP. E além disso, você vai estar podendo ganhar isso daqui, da missão força tarefa, mano. Consegue 30 kills, 5 partidas, 50 mil, você já ganhou 12, 100 kills, 30 partidas, 300 minutos, uma L11, 300 kills, 50 partidas, 500 minutos, você vai ganhar uma crise, e automaticamente, passando todas essas missões, você vai ganhar uma algzinha, por 10 dias. E isso você pode ver aqui, no força tarefa, que vai estar, o primeiro link nos comentários, vai ser o link da força tarefa, que por aqui, você pode estar acompanhando, o seu andamento, nessa força tarefa. vamos mostrar para vocês do jogo, como é o mapa. Eu não vou jogar, galera, eu vou só dar uma andada pelo mapa, ver que no M, como ele é, ele é todo reto, como eu disse, ele é um ATM sim. Olha isso, mano, nossa, que legal, velho. Olha isso, mano, tá tudo de água, tá ligado? O chão é de água, porque tipo, né, é um parque de água, um parque aquático. Que isso? Ah tá, eu tô na base já deles? Não, ainda não, tô no meio. Não quero trocar, eu quero mostrar o mapa só. O meu Deus, quem deixa a granada em DM? E ele já é a base deles, mano, vamos pela esquerda, tentar ir pela esquerda aqui, para ver se eu consigo mostrar o mapa, mas aqui é o meio. Então, eu não quis, ahn, pedir ajuda para ninguém, para gravar isso, porque, né, rapidinho aqui, olha isso, tem um polvo aqui, mano, muito legal, velho, muito massa ali, vai pela base deles, e aqui você vem, já sai na base deles aqui de novo. Então, esse é o mapa, mano, você vai ganhar 50% de XP, a mais jogando nele, só de você jogar nele, você vai ganhar 50% de XP, e você vai poder fazer aquelas missões da força tarefa também, jogando nesse mapa, que é DM, olha isso, que legal, velho, muito legal, curti, bacana, não consigo, eu queria ver se eu consegui, não, não dá, não dá para subir por ali. Então, esse foi o vídeo, mas espero que vocês tenham curtido, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, valeu, farou, e eu fui! Vem, checa Johnny Walker, viver bem é o seguinte, de taça em taça, com os parça, é vários brindes, nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade...